Olá, olá, meus amores, tudo bem com vocês? Me chamo Pankali, sou terapeuta holística, terapeuta íntima e trabalho com o Tantra. Só que nesse canal nós vamos falar sobre yoga, vamos alongar, buscar esse bem-estar, que também estou em desenvolvimento, né, gente? Eu estou aí também aprendendo um pouco sobre yoga, quero que vocês me acompanhem também para vocês fazerem em casa, buscar esses benefícios. E também não me deixem de seguir nas minhas redes sociais, que eu vou colocar aqui embaixo, tá, para vocês verem, ali me acompanhar e saber um pouco mais do meu trabalho. Um beijão a todos e tenham um ótimo dia! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.